Alonga. Isso. A sua mão esquerda agora já levanta. Reúne ele embaixo de você. Isso. Mostra para o juiz que o cavalo tem transição. Alonga. Isso. Muito bom. Esse é o ritmo. E chegando em H, encurta. Aí. E vem aqui no galope. Mudança de pé em X. Então é galope, passo. De três a cinco passos, galope para o outro lado. Muito bem.